Com emoção e alegria foi realizada na noite da sexta-feira 13 a cerimônia de formatura da turma do pré 2 do colégio Benec em Rolim de Moura Mais um objetivo alcançado, os nossos alunos estão dando um passo para a vida toda e o conhecimento acho que é a base e eles estão saindo aqui muito fortalecidos e eu estou muito agradecida a todos os pais todos os colaboradores, os professores se dedicaram, se empenharam muito para que isso fosse possível hoje, então é com muita gratidão que eu agradeço a todos em nome da equipe Benec O ensino infantil, com a participação da equipe gestora, professores e pais recebeu o diploma que marca a passagem da educação infantil para as séries iniciais do ensino fundamental Nossos alunos estão passando com notas muito boas no Enem eles estão entrando para a faculdade federal que eles desejam e isso é uma coisa que a gente sempre se dedicou para que acontecesse e está tendo resultado, estamos muito felizes por isso A cerimônia despertou a atenção dos pais, dos alunos, amigos, familiares e responsáveis pela educação que ficaram encantados com as apresentações dos pequenos formandos e com o local que foi capuchosamente decorado O meu filho, em especial, está saindo praticamente lendo tudo Então a gente fica muito feliz com isso e saber que agora é continuar dentro desse sistema de aprendizagem e a escola é um lugar fundamental, depois de casa é aqui, então a gente fica muito feliz com isso O evento foi organizado com o objetivo de fazer com que as crianças valorizem ainda mais os estudos e principalmente como forma de confraternização entre os pequenos Nós temos oito alunos formando, outros já viajaram, então por motivo de viagem não puderam comparecer era uma turma até numerosa, mas os pais já estão viajando então hoje nós estamos com oito alunos se formando aqui e a gente fica muito feliz pela confiança que os pais têm na escola Nós trabalhamos de uma forma, Mário, que é trabalhar com a particularidade de cada criança e quando nós falamos de educação infantil ou de qualquer ser humano, de qualquer aluno a gente precisa lembrar que nós estamos falando de um indivíduo único da individualidade e particularidade de cada um e a nossa escola trabalha principalmente com a particularidade de cada um é respeitando a fragilidade e a potencialidade de cada indivíduo Segundo Cleonice Santana, o Colégio Benedito Cruz, BNEC, procura sempre oferecer um ensino de qualidade com inúmeros projetos pedagógicos para os seus alunos Temos o objetivo, que é o nosso sistema de ensino, que já é totalmente com a nova BNCC A BNCC é um documento que nós precisamos seguir, que nós precisamos trabalhar diferente com o olhar diferente, com a sensibilidade diferente Então nós já estamos há três anos com o material do objetivo com essa nova proposta Então acho que o ano que vem nós vamos celebrar também muitas outras vitórias muito mais sucesso do que a nossa escola já tem Então acho que o ano que vem nós vamos fazer